Eu marquei aqui um cinema. Faz uma eternidade que ele é o Crush. Eu também convidei um pessoa. Tchau, vai! Eu sou a Antônia e esse aqui é o meu filhote. Hugo. O que vocês querem contar? A gente vai morar juntos! Oi! Vocês são irmãos? Gêmeos! Tem alguma coisa muito estranha acontecendo naquela casa. A minha vida só piora! Morando com o Crush. 23 de maio, exclusivo nos cinemas. O que vocês querem contar?